Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição e eu tenho notícia de última hora para toda a população brasileira, principalmente aqueles mais vulneráveis que recebem o auxílio emergencial e o Bolsa Família. Bolsonaro acaba de assinar um decreto que envolve aí essa situação de aumento de impostos versus benefícios sociais. Então eu preciso compartilhar com vocês aqui essa informação de última hora para que toda a população saiba. Esse decreto vai afetar quem recebe Bolsa Família e questões sociais do governo e também pessoas que têm uma situação um pouco melhor, com valores em contas. Bom, eu vou trazer essa explicação já já para você porque vai afetar todo mundo, hein? Vai afetar todas as pessoas. Bom, sou Roberto Conceição, você está no canal de questões sociais. Aqui você sabe, você fica por dentro de tudo que está acontecendo em relações ao auxílio emergencial, Bolsa Família, direito dos trabalhadores, direito dos aposentados. É aqui neste canal. Se você é novo, se você é nova por aqui, sejam bem-vindos. Aqui embaixo tem um botão vermelho para você se inscrever no meu canal, nesse botão vermelho. E já ative todas as notificações. Olha só, gente. Nós sabemos que o auxílio emergencial vai terminar agora em outubro. O Bolsonaro já prometeu um Bolsa Família mais robusto, com valor maior. Todos nós sabemos que a inflação está crescendo e que essas pessoas que recebem benefícios sociais, o valor está se perdendo. Cada vez mais o poder de compra diminui. Até porque o gás aumentou, conta de luz aumentou, várias situações aí aumentaram os preços e a população sofre, principalmente os mais vulneráveis. E aí, o governo já prometeu que em novembro estaria entrando um novo programa social. E agora o grande impasse é como o governo vai buscar recurso para esse novo programa social. O Bolsonaro já deu uma sinalizada e já assinou, inclusive, um decreto que ajuda aí com 2 bilhões de reais. Será que realmente isso vai fazer a diferença? Talvez sim, talvez não, porque o valor do aumento do Bolsa Família para acompanhar a inflação e o poder de compra é um valor que tem que melhorar bem. E aí vai ter que sair mais recurso dos cofres públicos. Mas o Bolsonaro já deu uma saída aí para a pequena parte desse valor que vai aumentar o Bolsa Família. Enfim, dá uma olhada agora. Separei para vocês, para a gente não perder nada aqui. Dá uma olhada. Assista e deixe os seus comentários aqui o que você acha dessa situação. Quero que você me ajude. Deixe nos comentários, depois que você assistir, esse pequeno trecho que o Bolsonaro assinou esse decreto. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras até o fim deste ano. Para as pessoas físicas, a alíquota anual vai passar de 3% para 4,08%. Para as empresas, a alíquota passa de 1,5% para 2,04%. O governo Bolsonaro quer aumentar a arrecadação em mais de R$ 2,1 bilhões para ajudar a bancar o programa substituto do Bolsa Família.